Já estamos em ano de eleições municipais e a polarização é natural. Candidatos do Bolsonaro de um lado, candidatos do Lula do outro lado, e aí começa a perseguição em cima dos candidatos, porque a esquerda gosta de jogar assim, com covardia, tentando eliminar logo o oponente, tirando do pleito. E tudo começou com a perseguição em cima do Bolsonaro via TSE, tornando aí o Bolsonaro inelegível, porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele é de esquerda. Ele serviu de cabo eleitoral para a campanha do Lula em 2022. Ali dentro tem aliados do Lula, que beijam o Lula, e foi caçado por ter feito reunião com embaixadores. Nenhum dos três casos aqui é por conta de corrupção, roubo de dinheiro não, como o PT costumava e costuma fazer. Aqui é pura perseguição da esquerda e do TSE, em cima do Bolsonaro. Igualmente o STF, Supremo Tribunal Federal. Ali dentro tem amigos indicados do Lula, que usam do Poder Judiciário para blindar, proteger, politizar a favor do Lula, do PT, etc. Na semana passada tivemos aí uma operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, na casa e no gabinete do deputado federal, Carlos Jordi, que é pré-candidato à Prefeitura de Niterói e líder da oposição na Câmara dos Deputados. E uma palhaçada, porque tudo foi por conta de um áudio, uma conversa de WhatsApp em que um ex-assessor dele chama de meu líder e tinha uma foto desse rapaz lá em Brasília. Só que a foto era de 2019 e não dos atos do 8 de janeiro. Pois é. E hoje surge uma nova operação em cima do delegado Ramagem. Ramagem é alvo de operação de busca e apreensão da PF. Investigação envolve uso de programa secreto da BIM para monitorar celulares. E vale lembrar que Ramagem é pré-candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E além de Ramagem, três servidores da BIM e sete policiais federais foram alvos da operação. Policiais federais cumprem 21 mandados de busca e apreensão. E o Moraes já mandou suspender, ou melhor, afastar, policiais federais que trabalharam com Ramagem. Os agentes atuaram na BIM, na gestão do então diretor-geral da agência. Pois é. E essa operação contra Ramagem é um desdobramento de investigação de 2023, chamada Última Milha. E essa operação em cima do Ramagem agora se chama Vigilância Aproximada. Só que tem muita coisa estranha por trás. Existia um software lá no ABIM para você rastrear celulares, digamos assim. Só que esse software, esse sistema já existia desde o governo Temer. Não foi o governo Bolsonaro, não foi Ramagem. E tudo que aconteceu ali foi conforme as correções, corrigedoria, o Ramagem. Quem sou eu para ficar falando essas coisas? Ramagem gravou vídeo, explicou exatamente o que aconteceu. Presta atenção. Vamos aos fatos. A tal ferramenta foi adquirida em 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Lá na aquisição, a ferramenta teve parecer técnico favorável da AGU, que é independente. Quando nós ingressamos na ABIM, no meio de 2019, fizemos auditoria em todos os contratos. Ainda fizemos correções na corrigedoria, que é independente, autônoma e avalizada pela CGU. Então, como bater na gestão do governo Bolsonaro se seus representantes, que promoveram auditoria, correição, corrigedoria, justamente para saber da regularidade das ferramentas e seu uso, buscando transparência, austeridade e eficiência? Não seria ilógico, sem sentido, acusar quem justamente empreendeu verificação e controle? Não, é o contrário. Isso é conveniente. Por que não quiseram saber quem adquiriu a ferramenta? Por que adquiriu a ferramenta? Contestaram o parecer da AGU? Não. Quiseram saber quem administrava? E mais, se a pessoa está sendo indicada a alguma alta função na estrutura do PT? E isso a Globo não foi atrás. Foram atrás de saber se a correção atestou a regularidade do uso? Não. E por que agora essa questão? Se a compra foi lá em 2018, a auditoria e a correção foram iniciadas em 2019 e 2020? Eu digo por quê? Porque a ABIN parece ter cumprido seu papel ao avisar das ameaças para o dia 8 de janeiro. E desacreditá-la parece ser um bom plano. Pois é, vontade zero da Globo, da esquerda, do próprio Moraes, ex-Dani Temer, quem botou o aplicativo software lá no ABIN. A gente quer pegar Bolsonaro, o bolsonarista, quem está fechado com o Bolsonaro. Isso que interessa. E ele explica aí, é tudo aí, as formas de regularização das atividades, mas aí vão para cima do Ramagem. Inclusive o senador, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, falou até na questão do juiz natural, que o próprio Supremo Tribunal Federal inventou. Está o Moraes agora em cima do deputado, mas na época ele não era deputado federal, o delegado Ramagem. O Marinho fala em ultrapassagem do limite constitucional e defendeu a volta à normalidade democrática. E reforçou o pedido pelo fim dos inquéritos do STF, óbvio, está na hora. Porque quando vê, já não tem mais oposição. Está todo mundo preso, calado, que é muito fácil para a esquerda ganhar a eleição assim. Não tendo oposição, vamos ganhar porque não tem oposição. Quem aparecer com peso, a gente derruba logo, manda caçar, manda prender. Inventa um crime, inventa um inquérito, empurra com a barriga até o fim do mundo. Porque não tem nada nesses inquéritos, é só para perseguir mesmo. Por isso nunca acabam. O das fake news vai completar cinco anos. Uma bomba que o Moraes pegou aí deve ter até medo de acabar, porque não tem nada para apresentar. É isso, só serve para perseguir. Mas essas operações, vai lembrar que está tudo aparelhado pela esquerda de novo. As maiores autoridades do país, aliadas do Lula, fazer o quê? E, lamentavelmente, Lula vai até 2026. Tomara que caia antes. Mas, se não cair, em 2026, é preciso Bolsonaro voltar ou alguém indicado por Bolsonaro chegar ao poder. Senão isso aqui, meu irmão, já era. Será um país sem oposição. Agora vamos mudar de assunto, tá bom? Falamos aí da perseguição, porque o caso do padre Júlio Lancelotti, veja que absurdo. PT quer Nobel para o padre Júlio Lancelotti. Meu Deus, parece que é piada isso aqui. Ministro dos Direitos Humanos aderiu à proposta. Campanha busca apoio de Lula e do Papa Francisco. Gente, depois de tudo, dos escândalos de pedofilia, a perícia que comprovou que é o padre Júlio Lancelotti nas imagens, no vídeo, com a criança lá, fazendo coisas indecentes. Teve todos os exames feitos lá, de avaliação facial, frames, móveis, objetos utilizados. Ora, aqui o Diocese de São Paulo, deixou, não tem convicção suficiente. Calma aí, tá blindando o padre. Mas ainda não teve aí a manifestação até então do Ministério Público Federal sobre essa perícia feita pela Jaqueline, que afirma, não é acho, não é supomos que seja. Não, é o padre Júlio Lancelotti. Olha aí, o sociólogo Benedito Mariano, fundador do PT e atual secretário de Segurança de Diadema, São Paulo, reuniu-se com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para propor uma campanha junto ao governo federal para que o padre Júlio Lancelotti receba o Nobel da Paz. O prêmio é concedido às pessoas que mais contribuíram com a manutenção da paz no mundo. Ele que disse que o Estado de Israel é um Estado assassino e covarde. O Estado judeu é covarde e assassino porque está se defendendo contra terroristas. Deixa o terrorismo atuar. Isso é defender a paz. É o cara que defende, é padre petista, político, ideológico, defendendo coisas absurdas. Um comunista das ideias. E agora esse escândalo todo de pedofilia. Paz. É, não tem muito a falar não. O negócio é encerrar o vídeo mesmo. Quero pedir um like, quero pedir um comentário. Compartilhe o vídeo se possível. Quem puder colaborar com o nosso canal, está passando aí na tela o Pix. A chave do Pix é o meu e-mail. brunojonsen.com.br Qualquer valor será bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.